E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, galera, duas coisas. Vamos enfrentar a Elite 4? De novo, rematch. Elite 4, a gente dá parte chata, galera, das ilhas. Chata pra alguns, ele tá chata pra outros, mas eu resolvi fazer em off. Então tá feita, tá feita, galera, essa parte das ilhas aqui. O que a gente vai fazer é voltar para Vermelho e enfrentar a galera Elite 4, rematch. Pelo menos, o que eu acho que vai ser o rematch? Vocês vão ver porque eu tô falando isso depois. Mas, antes disso, antes de enfrentar a Elite 4, galera, no rematch aqui de Pokémon Let's Go Pikachu, enfermeira já, minha querida, eu peguei um Pokémon de Galarra. Falei na exílio, tava andando, e me deparei com um Pokémon que eu acho, que é de Galarra, que é esse aqui, ó. É isso aqui, galera, esse aqui não. Não vou jogar ele fora, calma, peraí. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Mas eu quero ver os dados dele. É o Dracluck. Dracluck. Eu tenho quase, galera, certeza de que ele é de Galarra. Quase, quase. Seu número não tá adequado, mas enfim, é essa Pokédex aqui, né, específica do jogo. Mas depois eu vou conferir a galera, ver se é de Galarra mesmo, se for de Galarra, deve estar no título ou coisa assim. Mas, eu suponho que seja, porque eu não conheço ele. Eu acho que nunca vi antes do que aqui. Quer dizer, do que aqui nesse jogo, porque eu já vi ele, né, e a galera já batalhei contra. Mas não tenho absoluta certeza. De toda maneira, galera, temos o Pokémon aí, provavelmente, de Galarra. E agora, onde conseguiu isso no Big Game? Eu acho que não foi na Ilha 1 mesmo. Indo pelo mate, eu encontrei ele. E bora lá, agora, galera, sim, rematch Delete 4, né, vamos lá. Delete 4, aí vou eu, Indigo Platô. Vamos lá, vamos ver se eu estou tão bem quanto da última vez. Deixa eu guardar um Pokémon aqui, né, galera, guardar o nosso querido Rhythm Lee aqui dentro. E pegar de volta o nosso time completo, né, vamos lá. Deixa eu falar aqui com essa pessoa, ser humano, me dê itens. Estou com quantos itens aqui? Acho que estou com itens o bastante, né? Acho que eu preciso comprar itens aqui, ser humano, acho que não. Mas tem quanto de dinheiro? Porque eu acho que eu tenho um bom dinheiro. Tenho, mas dá para continuar. Vamos lá. Pikachu na frente. Pokémon elétrico para enfrentar, né, ali. Eu estou com Gloom aqui, calma. Pera, 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 pera. Ok, quase que eu estou fazendo um, né, galera, Fez. Ok. Vamos pegar o time completo aqui. Nil é tu, malandro. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Colocar na frente Pikachu, eu acho. Podemos entrar primeiro, né? Vamos lá, galera, enfrentar Lory Lee. Deixa eu colocar aqui na frente Pikachu, lições. Que pode não ser muito bom, mas vamos começar bem tudo com ele. E bora lá. Eu sei, galera, que isso aqui é um rematch. Porque vai ter um Pokémon que não estava antes, no começo. Então eu sei que a batalha é diferente. Tem um Warren ali, ó. A menina começava quanto Pokémon? A Lorelei aqui. Eu lembro, eu confiri. Era outro, não era esse. Então eu acho que isso é diferente. Mas eu não tenho sua terceira tesla, para ser bem sincero. Mas eu tenho uma forte sensação de que é isso. Eu falo de charge, derrotamos e foi crítico. Talvez seja um pouco ruim para o meu recoil. Próximo Pokémon, Pizzlewing. Pizzlewing. O que a gente faz com o Pizzlewing aqui, galera? A gente taca um fogo na cara dele? A gente taca um fogo na cara dele, eu acho que é bom o suficiente. Talvez eu taca um fogo na cara dele e utilize uma Mega Evolução. Acho que é isso que vamos fazer aqui, galera. Atacar um fogo... Isso! É, tá. Vai dar certo. O que eu acho? Foguinho na cara do Pizzlewing. Justo. Honesto. Próximo Pokémon, Kidra. A gente tem um golpe de dragão bem legal aí. Por que eu estou um pouco esquecido dos golpes que eu tenho com meus Pokémons. O que é um problema? Aqui, vamos olhar então, né? Aparentemente é o jeito. Não tenho não, né? Deixa eu deixar o Charizard mesmo contra um Kidra. Não parece inteligente. Vou pegar o Josemar ali. Tentar cortar ele para dormir. Vamos ver nesse sentido. Vamos lá, Kidra dorme aí. É o garoto da Gigadrain, não. Ela é o Sleep Falter. Mas tudo bem. A Gigadrain vai ser bom. Dragondense é melhor. Tem uma chance, né, galera, de ele bater antes em mim. E me complicar. Mas ele foi de Dragondense de novo. Então me deu uma oportunidade muito adequada para uma vitória tranquila. Labras. Talvez, né, galera, Pikachu com o Agent Arie de novo. Esse é o nosso plano, galera, que vai ser adotado aqui. Ok. Ok, ok, ok. Não foi o bastante? Talvez eu morra agora. Ih, a chance é bem boa, hein? Consegui, galera. Morri com sucesso. Parabéns para mim. Será que eu vou lá para as minhas atacas aqui? Acho que eu vou do Slip Powder porque eu acho que ele segura. Achei certo. Esperei que eu consiga acertar o Slip Powder. Consegui. Agora a gente vai de Petal Dance. Vamos lá. Bolachar, galera, o nosso Laprinha. Nice Bolach. Bom trabalho, Josemar. Tem um Glali agora. Mega Evolução. Hora de mostrar aqui. Vai Mega Evoluir, querida? Vai não, né? Tá de boa aí. Tá de boa. A batalha veio diferente mesmo. Os outros Pokémons também não foram os mesmos. Mas não teve Mega Evolução. Eu não sei se tá mais difícil ou se tá mais fácil. Se tá a mesma coisa. Eu não tô com a impressão de que tá mais difícil, entretanto. Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu tenho a impressão que os Pokémons estão diferentes. Na verdade eu sei que eles estão, porque eu conferi. Mas... Pelo menos os da Lore, né? Entretanto, de resto... Não tô muito convicto. De que tá... Tá mais difícil. Bora lá, né? Bora lá, Bruno, meu garoto. Bruno, meu querido. O que é que você tem pra mim aí, tio? Vamos ver o que o Bruno tem pra gente. Tem os Tilex, Bruno. Aí é tenso um pouco. Pensei que ia começar com outro bagulho. Vamos lá de Aura Sphere. Aura Sphere? Será que eu sei alguma coisa, galera, com Aura Sphere? Ok. Não. Bom, eu consegui alguma coisa, né? Mas não era aquela coisa que eu queria. Speed reduzida. Será que é um problema? Não por enquanto. Bom, conseguimos. Só a vitória veio. E foi contra uma Mega Evolução. Então eu acho que a gente tem que... Ficar feliz conosco mesmo. Talvez um calmo e mindezinho. Vamos lá de psíquico e ver como é que isso aqui vai acontecer. Vamos lá. Ok. Bom bastante. Contra o Hitmontiel eu tô convicto. De que vai dar. Ok. O Hitmontiel não é conhecido, galera, por ser defensivamente muito especial. O Hitmontop, entretanto, é exatamente isso. É. Defensivamente complicado. Preciso de dois, talvez. Espero que ele não fique com a vida muito baixa. Ou ele morra. Ok. Pissão 1. Golem. Vamos lá, Netuno. Nem te usei ainda, né? Foi crucial da última vez. Nessa batalha, tu nem apareceu. Eu vou de Waterfall estrear o golpe novo, né? Netuno aqui, galera, não tá com aquele moveset, né? Assim, ó. Que lindo, não. Ele tá com o moveset mais... Funcional, porque eu tava, né, usando ele por aí. Pra cumprir os objetivos nas ilhas. Mas bom o suficiente, né? Derrotamos o Bruno aqui. Conseguimos 9.100, né, Bruno? Show! Deixa eu passar pra cá. Onde temos ela, galera? A gata. Deixa... Não sei o que eu faço aqui. Eu uso a poção? Por que eu tô pensando, galera, economizar itens ainda, hein? É uma questão importante, né? No big game. Por quê? Por quê? É porque eu me per... Mas também, galera, dá uma raílinha, uns hiperpuxos aqui. Não dá uma frustração em vocês? Dá um pouco, né? É muito overheal, galera. 150 de overheal, basicamente. Pouco até mais do que isso. Causa uma frustração. Ninguém pode negar isso. Não é uma sensação boa. Não é uma sensação, né, galera, de coração aberto. Sensação de interesseza. Que acomete no nosso coração. Tá. Isso aqui, maravilha o que eu queria. Vamos lá de calma em mind, entretanto. Porque eu acho que agora que a Rosélia... Isso não foi bom. Mas eu acho que a Rosélia não é um adversário muito forte. Então a gente pode guardar aqui. E segurar uns calma em mind. Mas eu não sei se foi uma boa ideia, não. Tá trazendo todo mundo pra baixo com psíquicos, ó. Tem um calma em mindzinho, né? Um calma em mind. Ariados. Se eu trocar, eu... Se você quer usar o meu psíquico todo de uma vez... Então a gente vai trocar aqui. Não é que pode ser uma tristeza um pouco. Vamos lá, Mega Evolução. Pra mostrar, galera, o serviço aqui pra gente. Vamos lá de Flamethrower na cara da Ariados. Deita aí. Ariados, meu garoto. Próximo Pokémon. Crobat. Vamos jogar nosso Pokémon que acabamos de guardar de volta. Entra aí, mil. O KR-69, meu querido. Psíquicos. Na cara do Crobat. Yes. Eu falo inglês. Fine. Thanks. Vamos lá. Arbok. What time is it? Five o'clock. Psíquico. Na cara do Arbok. Entramos o Arbok. Sim. Beleza. Tranquilo. Demais. Derrotamos a Agatha aqui. Tá tão fácil quanto a última vez, por enquanto. Tá até um pouco mais fácil, talvez. De leve. De leve. De leve um pouco. Na verdade, as últimas batalhas, deu quase na mesma. Mas a batalha que faz mais diferença foi a primeira. Contra a Lorde, eu lembro que eu tive... Umas duas mortes. Agora não tive morte alguma. Vamos lá, então. Lance, meu garoto. É teu momento, Lance. É teu momento. É o teu momento, malandro. Ok. Vamos lá enfrentar a galera, Lance. Sem mais delongas. Flygon. Elezou esse Flygon da última vez? Não tô lembrado. Não tô lembrado desse Flygon. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Vamos lá. Only hit, Kayo, please. Obrigado. Obrigado, over and thanks. Já que estamos aqui, galera. Nesse inglês escroto. Dragonite na sequência. Esse aqui, né, galera, é o famoso... A vítima, né? Não começa, não dá nem pro início. Próximo Pokémon. Ok. Kingdare. Mais um desses, né? Seus palhaços. Não vou trocar não, galera, que eu tô bufado aqui. Vamos lá de Crunch. Crunch nele, metadinha pelo menos. Ou morte, uma só. Né? A gente prefere isso. Mas eu não tava tão esperançoso. Tô muito na galera, pra baixo. Tem que colocar aqui meus... Minha... O meu otimismo lá em cima, né? Que tá funcionando muito bem. As adaptáveis, por enquanto. Esse peso não tá combinando com o resultado. Vamos lá. Mais C-Fang na cara do Salamence. Show de bola. E por último, galera, a Aerodact. Que vai morrer no Waterfall. Bem tranquilamente. Ok. Isso não foi legal. Para ele, né? Para mim foi bem legal. E derrotamos o Waterfall. O Aerodact. E é isso, galera. Falta só o campeão. Podia enfrentar tranquilamente hoje. Mas eu vou deixar, galera, para o último vídeo. Aqui de Pokémon Let's Go Pikachu. Por quê? Por quê? Né, galera? Agora eu vou deixar para o último vídeo. Já que vai ficar mais emocionante. Já que eu gastei um tempinho em off, né, galera? Fazer toda aquela partezinha chata, então. Cabe a mim jogar mais um videozinho ali. Acho que tá de boa. Acho que tá justo. Mas é isso. Até o próximo, galera. É provável o último episódio de fato de Let's Go Pikachu aqui com vocês. Valeu mesmo pela companhia. Deixa aquele gostei aqui embaixo. Agradeço. Compartilhe o vídeo com os amigos. Inscreva-se no canal. Clica na sua sinetinha. Blá, 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 blá. Inscreva-se nas redes sociais. Abraços. E fui!